Tá começando mais um vídeo aqui no Que Tal da Mila e hoje vamos fazer essa cola maravilhosa, super transparente, cola de silicone caseira. Vamos precisar de 3 colheres de sopa bem cheia de fécula de mandioca, tá certo? Pode substituir ela por tapioca fresca. Vamos precisar também de meia xícara de goma xantana hidratada. Gente, eu vou deixar o link aqui no vídeo onde eu hidrato, tá bom? Então, meio litro de água, vamos precisar também de alguma coisa pra conservar. Eu tô utilizando vinagre de álcool, pode ser álcool também. Você vai dissolver bem numa panela com água e você vai reservar o vinagre pra colocar depois, tá bom? Leva em fogo médio e mexe até virar um mingau. Vai ficar esse mingau maravilhoso. Assim que você desligar o fogo, gente, você já vem com o seu vinagre, tá certo? O vinagre, ele vai servir pra conservar a nossa cola por mais tempo. Vai colocando o vinagre aos poucos, tá certo? E logo em seguida, você coloca o nosso gelzinho de goma xantana. E mistura bem. E vai deixar essa cola esfriar pra depois a gente engarrafar ela. Gente, já esfriou, vamos estar engarrafando. Vou mostrar pra vocês a textura, como ela fica. Essa cola, meu povo, você vai guardar na geladeira, tá certo? Ela dura de 20 a 30 dias. Vou estar fazendo os testes aqui pra vocês. Pra você ver que realmente ela funciona. Cola direitinho. Muito top pra você colar papel, gente. Colar até TNT ela. Tá certo? Dá pra você engomar tecido. Você endurecer. Engomar não. Endurecer tecido. Gente, se você fizer direitinho a cola, do jeito que eu tô ensinando, vai ficar uma cola muito maravilhosa, tá certo? É super transparente, super funciona. Trouxe aqui pra vocês verem o papel que eu colei. Papelão com papelão, gente. Ele rasga, mas ele não solta. O papel super cola muito bem. Papel com papel cola muito bem mesmo. Dá pra você endurecer tecido. Dá pra você colar TNT. Agora palito, madeira, essas coisas. Olha, gente. Não funciona pra esse material. Tá certo? Tá certo? TNT. 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 TNT.